E pra quem tá precisando de um rolezinho light? Vem com o Maurício Eduardo, é sim? Se arruma aí e chama as suas amigas Fala pros seus pais que você já tá crescidinha Vai dormir fora de casa, só não conta que é na minha E hoje vai rolar famoso probleminha E vai ser vodka com beijas long neck Tá trincando, o sol, a meia-luz e o narco está fumegando A maldade veio de do mar, toda maquiada Já veio intencionada pra sair desarrumada O nosso rolezinho light, só befeçoado Todo mundo para lá e ninguém fica no ruim E o nosso rolezinho light, só befeçoado Todo mundo para lá e ninguém fica no ruim Vem pro nosso rolezinho light E pra completar o nosso rolezinho light Chega pra cá e sai o meu amor Agora o rolezinho ficou completo e continua light Se arruma aí, chama as suas amigas Fala pros seus pais que você já tá crescidinha Vai dormir fora de casa, só não conta que é na minha E hoje vai rolar o meu amor E hoje vai rolar o famoso probleminha Não vai ser vodka com beijas long neck Tão brincando, o sol, a meia-luz e o narco está fumegando A maldade veio de do mar, toda maquiada Já veio intencionada pra sair desarrumada O nosso rolezinho light O nosso rolezinho light, só befeçoado Todo mundo para lá e ninguém fica no ruim Vem pro nosso rolezinho light 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 Vem pro nosso rolezinho light